Bom, deixa eu começar o programa de hoje, vamos começar já sobre uma polêmica que aconteceu, política que envolve os famosos, que foi aquela questão... Infelizade pública também, né? Exatamente, a questão da falta do oxigênio lá em Manaus. Todos estão dizendo aí, muitos, aliás, todos estão mentindo, mas a maioria está dizendo que foi uma falta de atenção por parte do governo, que não se atentou à situação. Enfim, está se criando um clima muito tenso, político, entre Manaus e o próprio governo e no meio fica aquele povo que está morrendo, inclusive. O que aconteceu? Coloca a imagem dele aí. Os famosos providenciaram cilindros de oxigênio para Manaus, que começou com o humorista, o Whindersson Nunes, usando seu Twitter na noite de quinta-feira para anunciar que estava providenciando a compra e envio de cilindros de oxigênio para hospitais. Isso, gente, lá em Manaus. Além dele e de Marcelo Adnet, nomes como o humorista, olha lá, Tiro Lipa, está ali, atriz e apresentadora da Taverneck, as cantoras sertanejas Simone Simária, Marília Mendonça, cantor Augusto Lima, Terri, também entraram em contato com o Whindersson Nunes, e se juntaram para poder ajudá-lo, pelo menos se tentar ver se conseguir amenizar esse problema do sofrimento, da falta desses, são botijões, são uma espécie de botijão. Para respirar. Outros famosos também como o YouTube, Felipe Neto, o humorista Marcelo Adnet, usaram suas redes sociais, tudo isso para pedir que a concorrente em fornecer cilindros para o Amazonas ganha ainda mais força. E, inclusive, o que também ajudou nessa campanha para salvar vidas foi o hipnólogo e ex-BBB, Pyong Lee. Ele também entrou nessa corrente do bem, assim como o cantor Wesley Safadão, Bruno Galhá Sato, a apresentadora Sabrina Sato, veja como eles se uniram, né? A médica e vencedora do BBB 20, Thelma Cis, que mais, gente? Chefe de cozinha, Paula Carozela, a dupla Jorge Matheus, Paula Vieira, atriz Evelyn Montesano, Paulo Coelho, até Paulo Coelho, jogador de futebol, Diego Ribas. Veja bem, no total já foram arrecadados 150 cilindros de 50 litros cada um, tá? A capital amazonense entrou em colapso em meio aí à pandemia do novo coronavírus por conta do aumento sem precedentes de pacientes infectados pela Covid-19. Muitos deles estão morrendo por falta de oxigênio e isso está estampado, gente, em todas as manchetes. Você vê aí SOS Amazonas, você vê aí toda a classe artística se mobilizando, mas isso não deixa de ser uma crise também na saúde, uma crise política, porque o governo deveria estar atento a isso. Segundo as informações até do próprio Pazueira, que é o ministro da Saúde, ele disse que, ele reconheceu que existia um colapso em relação ao atendimento nas UTIs e enfermarias, tanto enfermaria como do coronavírus. E foi batido o martelo por ele mesmo que para cada leite de UTI tinha 500 pessoas esperando. Olha para isso. Está morrendo cerca de 1.600 pessoas por dia. Isso aconteceu no óbito por dia lá, só na capital de Manaus, 266 na data de ontem. Então a gente observa toda essa mobilização que foi feita, sabemos da fragilidade que acontece na região norte, falta de saneamento básico, falta de atenção. Quando lá na região norte também recentemente ficaram as escuras e ninguém tomou providência. Se fosse uma grande capital como São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador, vamos também colocar o Nordeste no meio, já teriam se tomado providências, mas Manaus acaba ficando como uma cidade do descaso, entregue ao acaso. A gente observa de vários outros casos que vêm acontecendo lá em Manaus. O descaso também com a falta de saneamento. Muitas pessoas morrem lá por contaminação porque não tem o básico, água encanada. Então juntando todo esse caos vem agora o coronavírus. Então isso acabou trazendo esse boom de mortes, essa falta de leitos. Isso é um alarme que já vem sendo dado há muito tempo. Os maiores casos sempre aconteceram na região norte. A maior incidência de pessoas que morreram, os cemitérios estão abertos 24 horas. Não estão suportando tantas pessoas que estão morrendo lá no estado de Manaus. E a gente sabe que o estado de Manaus é um estado acolhedor, abraça todos os ritmos. Vários artistas como os que os doaram fizeram vários shows lá. O próprio Gustavo Lima fez uma live recentemente na região norte. Sabemos que as coleguinhas gravaram o seu primeiro DVD lá em Manaus também. Então o que está sendo feito é uma retribuição por todo o acolhimento que Manaus fez. Então deixamos o nosso apelo, os números passamos aqui na tela. Se alguém tiver intenção ou quiser doar também para Manaus, os números que passamos aqui são os números das doações que estão recebendo lá. A produção daqui a pouco vai colocar novamente isso. Para as pessoas que querem fazer suas doações, com qualquer valor, qualquer coisa que for doada, é importante a gente fazer também esse ato de calamidade pública. Ajudar também, né? Sabemos que o estado de Manaus, a fragilidade que tem, principalmente na região norte, o descaso, o sofrimento que o povo do norte sofre. Eu vou falar o norte em si porque também tem o Pará, tem o Amazonas. Que sabemos que na região norte é uma das maiores culturas do Brasil. Nós temos a festa do Festival de Parintis, na cidade de Parintis, que é referência no mundo inteiro. Então vamos olhar atentamente para essas regiões que nos oferecem cultura, nos oferecem carinho e afeto e também dá a mesma retribuição. Esperamos que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, porque pessoas estão morrendo, né gente? Isso não é brincadeira. São várias famílias sofrendo. A gente vive, passamos até inclusive... Tem aquele vídeo, não vale nem a pena passar o vídeo do desespero daquela profissional de saúde. Minha gente, pelo amor de Deus, espalhem esse vídeo. Foi triste demais. Triste, triste. Que situação complicada. Bom, eu vou trazer aqui novamente... O professor, não esqueça, ele não foi trazido ontem aqui não. Do Ilha Boni fazendo desabafo no Jornal Nacional. Não, não fez mais isso daí. Não, o Ilha Boni, ele fez um desabafo ao vivo no Jornal Nacional. O que foi que ele disse? Foi de hoje? Foi, professor? Foi ontem isso? Foi ontem isso aí, foi hoje. O âncora do programa, ele defendeu o jornalismo profissional e criticou a gestão da pandemia no Brasil, afirmando que a equipe de notícias estaria esgrimando como loucos. E aí, ele disse o seguinte, aquele momento em que eu, a Renata Vasconcelos, nós aparecemos aqui ao lado do Alain Severiano, que está em São Paulo, você já sabe que vai acontecer agora. Mas eu queria só lembrar que se nós fazemos isso todo dia, é porque nós estamos cumprindo o dever profissional. Nós aqui, e todos os jornalistas do Planeta Terra, afirmou o apresentador. Ele disse ainda que nesse momento, infelizmente, além de dar as notícias, de trazer as informações corretas, ele disse que está esgrimando com loucos, irresponsáveis e com gente que é capaz de entrar no WhatsApp da vida e sair aí espalhando mentiras a meu prazer. Mas as mentiras mais absurdas, crendistas e tudo mais, tem gente que faz isso investido de cargo público, tem gente que faz isso sistematicamente. Mas a gente aqui, nós jornalistas profissionais, nós não vamos desistir, porque esse, é o nosso dever profissional. A gente está defendendo aqui a nossa profissão, mas a gente está defendendo aqui a sociedade a nossa aqui do Brasil, a cada colega nosso jornalista em cada país do nosso planeta. O relato de Bonner movimentou as redes sociais durante a noite, tornando o nome de jornalista um dos assuntos mais comentados, inclusive no Twitter, gente. Porque o que ele quis dizer é que está faltando comprometimento governamental. Simples assim, em duas palavras, de uma forma direta, que ele não atingisse diretamente alguém ou algo ali dentro da política, não foi, Newton? Exatamente. E uma das cenas raras que nós estamos observando é o William Bonner, em pé, gostei do terno, um terno elegante. É muito raro, as pessoas sempre se questionavam, será que ele está de short atrás da bancada? Será que ele está de cueca? Sempre se tinham vários questionamentos. E hoje nós estamos aqui, matando a cobra e mostrando o pau ao vivo. Ele ali todo em uma elegância, em pé, geralmente ele apresenta a bancada sentada. Então, são algumas coisas que nós vemos de diferencial na notícia que nós estamos passando aqui. E eu gostei do terno, William. Muito elegante. Vamos agora falar sobre a Simone, a grávida. Simone diz quando dará a luz e faz um grande desabafo. Aliás, gente, hoje o programa está falando muita coisa no sentido de desabafo, no sentido de tristeza, porque realmente a gente vê uma comoção muito grande do que está acontecendo no país e principalmente das mortes de pessoas que não encontram um leito, que não encontra nem um cilindro de oxigênio para respirar. Que coisa! Tem gente aí escondendo. Eu ouvi aí umas informações que tinha gente... Desvia de cilindro, gente. Desviando o cilindro. Exatamente. Em uma situação como essa, tem gente aí usando da maldade. De má fé é um absurdo uma coisa. Desviando o cilindro. 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 Obrigado.